Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí da nossa série de Harvest Moon Back to Nature e começando aí com o nascimento, o nascimento de galinha, hein? Porque o nosso galinheiro ficou pronto e agora eu posso colocar mais galinhas. Então a gente vai começar a criar mais galinhas e um ovo rachou. Vai ter um pintinho, um nome, vamos dar um nome. Deixa eu ver se cabe. Ah, não dá, não dá, velho, não dá. Eu queria colocar o Johnson Robert, seu irmão do Robert Johnson. Dá pra escrever Johnson assim, né? O Johnson. Johnson, espaço R. A gente tem o Robert Johnson, agora a gente vai ter o Johnson Robert, que são irmãos gêmeos, né? Nasceram com um mês de diferença. Pra quem não tá ligado, isso é possível. Com galinhas, só com galinhas. Eu vi no Você Sabia, mano. Agora sim, podemos começar. Deixa eu pegar meu cachorrinho. Ei, 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 episódio novo, ei. E hoje, dia duplo. Porque amanhã tem o Festival da Vaca. Então, né? A gente precisa, mano. Também tô com um machadinho de ouro. Agora, pra facilitar aí a cortada de madeiras. Vamos ver se vai ter alguma ceninha. Falando em ceninha, eu tava jogando, né? Pra poder gravar, eu tava jogando um Jim Off ali, mano. E tu bota fé, mano. Que o Kai veio aqui pedir... Um milho, mano. E aí, Barley, meu filho? Sempre fico com medo do Barley, porque ele tá possuído pelo Parasect, tá ligado? O maluco não tem coisa no olho ali, cara. Olha. O maluco é muito Parasect, cara. Estaremos realizando o Festival de Vacas no meu rancho amanhã. Passe lá, se quiser. Qualquer vaca adulta que não esteja doente ou grávida pode estar no festival. Eu gostaria de vê-lo se inscreveram uma vaca no ano que vem. Bem, eu estarei te esperando amanhã, já. Ô, Barley. Vou tá lá. Ou pode deixar que eu vou tá lá. Eu comentei que ia ter... Ia ter temporal, né? No último vídeo eu falei, pá, vai ter temporal. E teve, acabou com a minha plantação. Esses que estão faltando, ó. Tipo, aqui, aqui no meio. Ou esses dois aqui lá em cima. Tudo isso foi o temporal que arrancou, tá? Bem triste. Perdedinha. Nesse vídeo a gente vai comprar uma vaca. Quer dizer, se o Barley funcionar hoje, né? Eu não sei. Vou comprar uma vaca ou uma mochila. Mas eu tô com 9.500 e pouco. Porque deu tomate, depois deu milho. Deu tomate... É, deu tomate depois milho. Não sei se deu tomate duas vezes. Ah, acho que foi uma vez só. Mas enfim, deu bastante coisa, tá ligado? Colhi bastante coisa. A gente conseguiu bastante grana. Acabou também o negocinho lá de levar ovo pra Enno. Então eu não preciso mais levar três ovos lá. Agora a gente tem um pouco mais de tempo no nosso dia. Quero testar esse machado de ouro que eu não testei ainda. Vamos regar aqui. E vamos ali dar um oi pro Pocotó. Dar um bom dia, né? Sempre importante. E aí, meu filho? Deixa eu esfregar ele aqui e dar um banhinho. Ou gostou? Relincha, meu filho. Vai, ele vai relinchar assim que eu saio. Não fez, mano. Ah, tô me sentindo traído. Agora eu vou embora daqui. Vou ficar dois dias sem ser escovado. Ai, que bonitinho. Vem aqui. Ih, peguei ele enquanto ele tava mijando. Meu Deus. Vai fora. Ó o Johnson Robert. Vamos ver aqui. Nossos bichinhos. Agora o Nimi não é a última, né? Galinha. Agora tem o Johnson R. A gente tem o Robert Johnson. Agora a gente tem o Johnson Robert. Primeira galinha nascida aí no verão. Agora a gente tem um galinheiro grande. A gente pode ter até 10 galinhas. Coisa linda. Deixa eu colocar pra vender primeiro. Importante, né? Importante. Eu vou comprar a vaca hoje. E comprar a mochila. No dia 21. Porque. Ah, preciso de 5 agora. Porque aí como a manhã é feriado. Eu não vou poder comprar, tá ligado? E eu não vou poder comprar hoje. Porque eu não vou ter a grana suficiente. Eu tô com quanto? É. Ô, caralho. Falta 500 aí. Se eu vou conseguir grana suficiente. Mas eu compro no dia 21 a mochila. Ou em outro dia. A mochila é mais essencial assim mesmo pro outono, né? Porque o outono que tem de coisa pra gente catar no chão. A manhã inteira. É só pra catar coisa no chão. Porque só do chão tu consegue tirar uns 2 mil por dia. Só de lixo. Lixo não, né? Brutinha que a gente cata do chão. Mas enfim. É bastante coisa. Vou dar um mato pra poupar. Vamos testar aqui nosso machadinho dourado. Então, ver se é melhor pra cortar. Uf. Uf. Ô, bem melhor, né? Ô, que delícia, cara. Que coisa boa. Ô, tô vivendo um sonho, mano. Eu tô vivendo um sonho. Vou pegar aqui o... Opa. Opa. Uma cansadinha, mas ó. A gente cortou quase todos os tocos e eu já não tô, tipo, morto. Quer dizer, agora eu tive que gastar 4 animação. E eu... Fui burro, né? E... Não sei se vocês estão ligados, mas tipo assim. Se tu bate, anda e vem bater de novo, reseta, tá ligado? Tem que ser direto, pô. Pra poder conseguir cortar. Tipo, ó. Agora eu tô super cansado porque eu fui burro ali antes, né? Mas fechou. Eu não vou mais fazer exercício hoje mesmo. Já reguei, já dei comida, já... Já fechou o que tinha pra fazer. Viu o negócio aqui? 82 comidas de galinha. Será que eu compro mais? Acho que não. Já vou ter que gastar comida agora com a... A vaquita, né? E aí, Barney, meu filho? E aí, Rana? Olha a Rana que bonitinha. Olá, olá. Como você está, pequena Rana? Ah, eu não posso pegar a Rana no colo. E aí, mãe? Tudo bom? Ora, se não é o rapaz da fazenda Silva. Precisa de alguma coisa? Eu gosto que eu vou mudando a voz dele enquanto eu vou falando, né? Eu faço qualquer voz e aí eu vou lembrando assim como é a voz, tá ligado? Esse poção MV e poção MO é poção mata-vaca e poção mata-ovelha. Se tu quiser matar o teu animal, né? É mentira, rapaziada. Tô brincando. Pra engravidar a tua vaca. É assim que funciona na vida real também. Tu joga uma poção, né? Essa mimosa. Por quê? Porque toda vaca se chama mimosa. Em casa mesmo, quando a gente tinha vaca, eu acho que três foi mimosa, tá ligado? De todas. Aí o sino é pra balançar assim. Aí, tipo, chama elas, tá ligado? Sei lá pra que que serve. Nunca usei. Vacas e ovelhas se aproximam quando você tocar esse sino. É muito útil pra quando você quiser colocá-las no celeiro. Ah, tá. É pra galera que é otária e fica levando os animais pra fora do celeiro, tá ligado? É... Ah, a gente compra quando tiver... Ah, eu tenho que comprar comida, né? Opa! Esqueci dessa parte. Tipo, no Harvest Moon Friends of Mineral Town, que é o remake desse jogo aqui, né? É... Não tô falando do novo, né? Tô falando o de GBA. Sim, o de GBA. Apesar de ter gráficos piores, né? Já que é um port pra um portátil. Ele é considerado um remake, né? Ele foi refeito para um console que foi lançado anos mais à frente. Então, sim, ele é um remake. E foi adicionado várias coisas. E a questão aí do... Das ferramentas, elas... Ferramentas não, os animais. Ferramentas também. Tem níveis bem acima do azul, né? Do Kumi Trill lá. Mas, enfim... Os animais também, tipo... É... Depois que eles chegam, tipo, no ovo de ouro, no leite de ouro, né? Mesmo assim, tu... Eles podem crescer ainda mais. Se tu deixar eles um tempo, lá... Ficar 100 horas pastando na rua. Tanta galinha, né? Ciscando e a vaca pastando lá. É... Começa a dar um leite lá melhor e tudo mais. Aí faz sentido levar eles pra rua, tá ligado? Cara, aqui eu não vejo muita lógica nisso. Tá ligado? Porque dá um trabalho do caralho colocar eles pra dentro e não te falar, mano. Pariu. Principalmente, tipo, o cavalo depois que aprende a andar com ele... Não, né? Tipo, é bem de boa. Mas, por exemplo, sei lá... Antes de tu aprender a andar no cavalo... Pô, quando ele sai é um inferno pra colocar ele de volta pra dentro. Tem que ficar empurrando e... Meu Deus, pô. É um trampo. Sempre deixo ele dentro. Eu nunca tive mais animais do celeiro ou do galinheiro. Nunca, nunca. Olha lá, vai o Grey. Vai entrar na biblioteca, certeza. Sumiu. Olha, já transportou. Pode, pode. Gosto, gosto, gosto. Pração azul que nunca muda. Pode ver que o Grey tá aqui. Não tá aqui. Safado. Então ele tá vindo pra outro lugar. Julguei o cara, mano. Porra, julguei o cara e ele nem tava vindo pra cá, mano. Tava assim, mano. Tava assim, mano. Sabia, cara. Sabia, cara. Filha da puta. Não, o Kai ainda é mais cuzão. O Kai roubou uma Powerberry minha, cara. Tem nada pior que isso. O Kai, o cachorro ainda tá ali, mano. Achei ele ali de manhã cedo. Vamos lá dar uma deitada na... Deitada na... Tirar um soninho. Vamos lá tomar um banho. Tá bom. Tchau. 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 Achar uns minérios pra vender, né? Pra... Deligir aqui. Cansadinho, cansadinho. Aí, um ourinho. Fechou. Mais uma rendinha, já que hoje, né? Foi só os ovos, né? Vou colocar isso aqui pra vender e colocar uma comidinha pra mimose. Nosso novo animal. A partir de agora, a gente vai comprar muita vaca e muita ovelha e começar a tentar expandir o máximo. Assim, agora é a corrida pra conseguir o máximo de dinheiro e o máximo de animal. Pra os animais conseguirem carregar a renda no inverno, né? Ai, que bonitinha. Olha. Coisa linda. O risinho dela, coisa linda. Vou colocar uma comidinha pra ela. Pronto. Que aí, no inverno, como a gente não vai ter a plantação, a gente vai ter só o dinheiro da mina e o dinheiro dos animais, né? Então, a gente tem que correr atrás aí o máximo. Tem que, deixa eu regar isso aqui, que esse negocinho sem regar aqui tá me incomodando. Acho que amanhã vai nascer tomate. Tem que colher antes de ir pro festival. Festival vai ser lá na poultry farm, né? Fazenda do barn. Vou ficar pulando aqui com o cachorro enquanto o Zeke não chega pra me dar mais dinheiro. Viver minha grana. R$1.890, tá bom. Foi quase nada, né? Por enquanto a gente tá pelejando aí. Gastamos R$17.000. Estamos apenas com R$14.000. E esse... Ih, vamos pelejar mais, hein? Vai piorar aí o safado. Vai piorar bastante ainda. Vai mais R$5.000 de uma bolsa. Tem que comprar minha bolsa, né? Vou ir no shopping sem bolsa, mano. Uma bolsa feia, mano. Não, tem que andar com a mochila pica, né, mano? Bonitona. Amanhã vai sol, obviamente, é festival. Então vamos... De soninho. Ih! Ih! Aê, domingão. Ucurocucu. Nasceu o tomate. Vamos colher os tomates, vai. Que é tomate pra porra, mano. Ainda mais com essa mochila... Mochila pequenininha. Pra trabalho. Nananananana... Nanananana... Vou jogar tudo aqui. Aproveitar que estamos aqui. Vamos cuidar da mimosa. Esfrega a mimosa. Dá comida pra mimosa. Vambora. Vamos ficar colocando aqui, porque aí o tempo que a gente vai jogando as frutas não atrapalha. Tem que estar lá até as 10 horas. Dá tempo. Tranquilo. Regalho rapidinho. Dá comida pras galinhas. Não altera o tempo, que é dentro do negócio. Tá bem tranquilo. Opa. Mais um. Se a gente tivesse a mochila Grande seria bem mais rápido Inclusive se a gente tivesse a cesta A cesta a gente vai ter que comprar no outono De certeza Porque no outono a gente vai fazer uma plantação bem grande De batata doce E aí pô é muito Perde muito tempo sabe A gente tem que ficar Mesmo com a bolsa grande que é 9 E ficar colhendo de 9 em 9 Vai demorar muito A cesta tu pode colocar até 30 itens Se não me engano Bem melhor O único problema da cesta é que depois que tu coloca alguma coisa dentro Não tem como tirar Então tu Ah coloquei uma batata doce a mais E eu precisava entregar uma batata doce Não sei o que Pra deixar de ser otário Infelizmente é assim que funciona Pensem na cesta como um buraco negro A diferença é que ele cospe depois Altas analogias Vou jogar tudo aqui Sai mata Sai mata Agora é só regar Partiu pro abraço Portiu Leveal Mas Portiu Agora é só ver Teste É Ah Não 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 Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Já vai dar 10 horas, então a gente vai pra lá. Na volta eu cuido das galinhas. Não vai ser um festival que a gente vai virar à noite, né? Existem alguns festivais que a gente tem que ficar ligado. Que eles viram à noite, assim. Ou seja, o festival dos fogos de artifício, se não me engano, a gente volta pra casa de manhã. E assim vai. Então, tipo, tem que ficar ligado. Ô povo bonito. Ó, até o pastor, ó. Ah, o pastor tá aqui. O padre, na verdade, é o padre. Desculpa, desculpa, desculpa. Enfermeira. Oi, enfermeira. Elas são todas tão bonitinhas. É como se elas estivessem em transe quando estão comendo. É pra estar desse tamanho aqui, realmente, né? Três gotes ali. Essa vaca me venceria em um teste de força, com certeza. É verdade. Vou analisar que é uma vaca. Talvez. Eu comecei a beber leite agora. Acho que é delicioso. Eu não vou falar nada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. As vacas são tratadas de formas diferentes em países diferentes. Mas são sempre bem tratadas, pois trabalham duro e produzem leite. Tem que falar isso pra que tava no meu prato, as mídias. Bem tratadas. Eu tenho um bom olho para vacas. Acredite ou não? Acredito, Zé, com essa tua cara aí. Ô, May, tudo bom? Meu rancho não pode escrever uma vaca. O vovô disse alguma coisa sobre ser justo. É verdade, né? É. Cara, é o juiz. Todas as vacas parecem boas, não parecem? Carinhas bonitinhas. É verdade. Boa menina, boa menina. A natureza não é maravilhosa. É, incrível. Ô, Mary, tu aqui, tu nunca vem, mano. É, maravilhoso a tua oportunidade de te ver aqui também. Pô, muito obrigado. Quer dizer, estar com animais. Sim, sim, é isso. Hoje em dia, alguns pais nem sequer deixam os filhos tocarem cachorros e gatos. Ih, farpou, hein? Oi, Stu, tudo bom? O que é isso, Stu? Uau, elas são enormes. Será que elas me esmagariam se pisassem em mim? Meu Deus, calma aí, cara. O que é isso, mano? Ó, a galerinha aqui tá... Estranha. E aí, doutor? Ah, olá, Jean. Você deve beber leite todo dia. Sim. Muito bom. E aí, prefeito? Qual vaca você acha que é a melhor? Pô, cara, eu acho que é essa daqui. Porque tá a Mary e o pai dela, tá ligado? E é isso. E aí, Barney e Olho de Parasect. Bora começar? Ah, olhei todas. Ok, então, todos reunam, por favor. Vamos ver quem ganhou aí o festival das vacas. Não sabemos. Nice. Eu nem lembrava que não acaba. Acho que é só quando a gente escreve uma vaca que tem todo um draminha ali. Ah, quem será que ganhou? Não sei o quê. É isso, né? Esse é o festival da vaca quando tu não tem vaca, tá ligado? É só tu vir aqui, bater um papo e... A ideia... Pensei que essa vaca venceria. Ela tem lindos olhos. A vaca da Mary não... A vaca que a Mary tava perto não ganhou. Meu sonho é dormir encostado em uma vaca com um chapéu de palha cobrindo meu rosto. Ué, virou padre. Por quê, cara? A vaca do Gottskanser, né? Seria mais fácil se eu tivesse uma vaca quando estou colhendo madeira. Ah, compra um? Fechou. Aí você vai pensando, caralho, mano. Que festival merda. É porque eu não tenho uma vaca grande ainda, né? Foi divertido. Vamos voltar ao trabalho. Vamos, vamos que eu tenho que lá cuidar das galinhas. Robert Johnson e suas... Fez putas. Quando a mimosa estiver grande, já estiver dando leite... No ano que vem, né? No ano que vem, pode inscrever a mimosa. Colocou um ovo lá do outro lado. Que isso, mano? Só pra aumentar a distância de eu pegar o negócio. Por quê que tem ovo? Ah, não. Teu ovo tá lá do outro lado. Então fica aqui junto com teu ovo, cara. Porra, mãe desnaturada. E o preto também. E o preto também. Aqui. Uf, fechou. Vou pegar o foco. Ai, brigado. Ai, brigado. Tava sentindo falta. Então, por hoje é só, rapaziada. Valeu por ter assistido o vídeo, tá ligado? Desculpa essa semana aí ter saído só Vídeos não relacionados a Pokémon Eu falei que ia tentar finalizar Pokémon essa semana Mas eu tô produzindo um vídeo de Pokémon um pouco mais elaborado E tá dando certo trabalho Então eu quero postar esse vídeo antes de continuar com a série Porque ele faz parte da série, tá ligado? É algo que eu já disse que ia fazer na série Então eu tenho que fazer antes de finalizar ela E os próximos dois vídeos dela já vão ser finalizando ela Então antes de finalizar eu tenho que fazer esse vídeo Então espero que vocês entendam, beleza? E é isso Se você é novo aqui se inscreve aí Deixa seu like, deixa seu comentário, manda pro seu amigo Compartilha e tudo mais Sei que ele vai gostar muito do canal O canal tá crescendo bem, a gente tá chegando agora a 300 inscritos Incrível, a gente conseguiu Consegui 100 inscritos em um mês Coisa bizarra, nunca pensei que ia acontecer Mas incrível, muito obrigado mesmo Valeu de verdade E é isso, eu vou ficando por aqui E até o meu próximo vídeo Tchau